Estava esperando a votação da CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública para a cidade de Camacan, coisa que não aconteceu também, a votação na sessão de hoje. E eu estou aqui, Cairo, com a presidente da Câmara dos Vereadores, a professora Day, que nos falará sobre o encerramento dessa sessão com a proposta que foi aprovada a unanimidade de travar a pauta da Câmara enquanto esses problemas não forem resolvidos. É isso, professora Day? Verdade, Paulo José. Nós estamos em estado de sobreestamento, porque justamente a Câmara não vota nada enquanto não se mandar o plano de cargos e salários para a Câmara dos profissionais em educação e também para que veja a situação hoje da Fundação Hospitalar de Camacan. Inclusive, nós queremos dizer que esse problema não é só do Camacan, nós queremos convidar as cidades circunvizinhas que também venham se juntar, porque a Fundação não serve só a Camacan, mas serve toda a cidade circunvizinha. Então, a gente quer convocar os prefeitos, os moradores, porque é um hospital, e a gente sabe que serve bem a população. Nós não queremos que esse hospital se feche, porque vai ser prejuízo para a comunidade de Camacan e as cidades circunvizinhas. Então, nós estamos em estado de sobreestamento, não vamos votar nada enquanto não se resolva essas situações. Professora Day, presidente da Câmara, para que as pessoas entendam, na prática, o que significa trancar a pauta da Câmara? O que isso significa para a cidade? O que significa para o desenvolvimento e o andamento das coisas nessa cidade? Para que as pessoas entendam, falando bem a linguagem do povo. Significa, Paulina, que nenhum projeto que vai ser enviado para a Câmara vai ser votado. Pode ser o projeto que for. Está aí o projeto da CIP, que já era para ser votado hoje, não foi votado. Inclusive, outros projetos que virão não podem ser votados. Então, a Câmara parou. Ok, então quero agradecer a Day, presidente da Câmara Municipal de Camacan, e que já dá um bom trabalho, que essas questões, Day, sejam resolvidas o quanto antes, porque as pessoas estão aí ansiosas para ter os seus problemas resolvidos. A questão da educação, da saúde, da segurança. Inclusive, aí, o vereador Didico chegou a propor uma moção de repúdio ao vereador Jacques Wagner pela falta de segurança e o efetivo de policiais ali da cidade, não é isso? Com certeza. Inclusive, o projeto, nem essa moção de repúdio, foi votado. Porque nós estamos em estado de sobreestamento, não vamos votar nada, enquanto não se resolve essa questão. Ok, muito obrigado, agradecer, portanto, a presidência da Câmara e vereadores de Camacan, professora Day, Paulo José, ao vivo, para a Regional Sul FM, a sua rádio, 24 horas, no ar, com vocês. Agradecer também a cobertura aqui do Jabinho do Camacan, Bahia.com, que estão também fazendo a cobertura ao vivo aqui dessa sessão, sessão que acabou, nesse momento, com a não votação, a não votação da CIP, que é a contribuição da iluminação pública de Camacan. A moção de repúdio ao governador Jacques Wagner também não foi votada nessa moção, como também, agora, a pauta da Câmara está trancada, travada. Ou seja, trocando em minutos, nada será votado na Câmara de Vereadores de Camacan, enquanto os problemas da saúde e da educação não forem resolvidos. A questão da saúde, leia-se, a Fundação Hospitalar de Camacan, três meses de salários atrasados, indo para o quarto mês, ferias vencidas, entre outros problemas. A educação luta aí pelo campênio, luta aí pela facilidade e acesso ao FGTS, pela valorização dos professores, enfim, são lutas que estão aí, com essas bandeiras levantadas, e agora, esperando o apoio da Câmara Municipal de Vereadores, de Camacan. Aqui tem o vereador Nailton Costa, que nos falará também sobre essas lutas, essas questões. O vereador, hoje, uma sessão bastante polemizada e tumultuada, né? Bom dia, Paulo José. Eu gostaria de informar o que hoje nós tomamos essa decisão por unanimidade, por entender, Paulo, que essa problemática da saúde é problemática da educação, que o poder executivo do município tem sua parcela de contribuição. Sabemos que a saúde é mais extensa que a questão, hoje, o que o professor estava reivindicando aqui, Paulo, é a questão do plano de cargos e salário, e mais os vencimentos, as perdas salariadas. Nós sabemos que isso é competência do executivo municipal. Então, a questão da saúde já é um problema do município e do nível federal. Então, nós travamos a pauta, hoje, por unanimidade, para a gente estar resolvendo esses questionamentos. Enquanto a atual gestora não se posicionar, não arrumar uma solução para o problema dos professores e também da saúde, com o direcionamento da Fundação Hospitalar de Camacã, nós vamos estar com a pauta travada, não se volta a nada, isso foi uma decisão que o unanimidade. Muito obrigado, vereador Nailton Costa. Aqui, agora, vamos conversar com o vereador Deco, que conhece perfeitamente os problemas enfrentados pela Fundação Hospitalar de Camacã. E aí, ele chegou até, durante o seu discurso na tribuna, a mencionar algumas diferenças que precisam serem resolvidas. A Fundação de Camacã existe ou é uma associação? Mas, claro, o vereador Deco tem todo o conhecimento dessas questões e falará para os ouvintes da Regional Sul, nesse momento, o que, de fato, está acontecendo com a Fundação que levou a essa greve. O que o senhor espera ajudar e contribuir para que esse problema seja resolvido, vereador? Boa tarde, ouvintes da Regional Sul. A Fundação, no longo de muitos anos, ela foi administrada como se fosse uma associação. E, como resultado de uma ação que foi movida há 10 anos atrás, do MAI, pelo Ministério Público, a Justiça deu, agora, recentemente, uma sentença mandando que se refaça toda a estrutura da Fundação como Fundação, porque ela não vinha sendo atuada, não vinha sendo gerida como Fundação, sim, como associação. Por conta disso, e por conta da renúncia do doutor Anílio, sobre problemas de saúde, o presidente que assumiu, o doutor Benício Boida, não está podendo movimentar a conta bancária. Todos os recursos da saúde são depositados no Banco do Brasil e o banco não aceita, não vem aceitando, tem as suas razões. Então, esse impasse, nós estamos hoje com o dinheiro na conta e estamos sem poder honrar nossos compromissos. Não pagamos os salários, não pagamos os fornecedores, quantos de energia, quantos de água. O advogado da Fundação entrou com uma ação na Justiça solicitando que fosse designado um atristador provisório. Infelizmente, nós não obtivemos êxito, não foi concedido a liminar favorável. E o impasse aí está. O que resta agora, o nosso advogado vai entrar com recurso junto ao tribunal, uma coisa também que agravou a nossa situação é que a promotora do nosso município que encontrava-se agora nesse período de licença, retornou hoje ou foi ontem, dia 7, e nós dependemos também da colaboração e da ação do Ministério Público. Mas acredito que alguma solução nós encontraremos, ou via judicial, ou através do município, do Estado, porque o que não pode é o hospital ficar parado, é um hospital que não só atende Camacã, mas a fundação é o pronto-socorro de uma micro-região proposta por cinco e seis municípios. Isso está causando grandes prejuízos ao cidadão de nossa cidade. O povo está sofrendo com isso. A fundação, de fato, como todos dizem, conhece, é uma entidade do povo. A fundação pertenceu. A fundação é de Camacã. Então, esse é o grande problema. Não é questão de má administração, como algumas pessoas maldosamente tentam colocar, porque o dinheiro está na conta para pagar o salário. Agora, claro, que independente disso, não só a fundação, como todos os prestadores de serviço de saúde, vem enfrentando no momento grandes dificuldades por conta da defasagem da tabela do SUS. Para você ter uma ideia, nós temos procedimentos que estão há dez anos de reajuste. Vou dar só um pequeno exemplo. O raio-x de tórax, o SUS paga R$ 6,89. E esse valor está há dez anos. O exame de féssia e de urina, o SUS paga a fundação R$ 1,69. E esse valor está há dez anos. Ou seja, há dez anos o salário mínimo dá menos de R$ 100. E hoje, nós temos um salário mínimo de R$ 678,00. A conta de energia, a conta de água triplicou. A folha de pagamento cresceu muito. Mas as receitas ficaram congeladas por sujo. Vereador Decaia, para nós concluirmos aqui a nossa entrevista aqui ao vivo na região do SUS-FM, a Câmara de Vereadores nos tomou uma atitude, eu diria que forte, quando travou a pauta, não se volta mais nada enquanto esses problemas da saúde e da educação não forem resolvidos. Quando o senhor analisa esse trancamento da pauta? Isso é uma atitude democrática, isso mostra que nós vivemos num regime democrático, isso é muito bom e bonito. Isso é uma forma de pressão, isso é uma forma de chamar a atenção das instituições, do judiciário, do Ministério Público, do Poder Executivo Municipal, para que haja uma mobilização. Porque nós sozinhos não vamos ter a força e a condição de solucionarmos esses problemas. Saúde é coisa séria. Nós não podemos deixar que um hospital que existe há mais de 35 anos feche as portas por uma política errada de saúde. E vem sendo desenvolvida no nosso estado, no nosso país. Você tem uma ideia, a comunidade, a comunidade tem uma ideia, hoje nós presenciamos diversos cidadãos necessitando de cirurgias, mulheres que precisam fazer cirurgia para retirada de mioma, homens idosos que precisam fazer cirurgia da próstata, de hérnia, de vesícula. E hoje você tem vaga nos hospitais, mas os profissionais médicos não querem mais se sujeitar a fazer esses procedimentos pelo SUS. Por quê? Porque o valor que o SUS paga é um desrespeito à classe. Ora, como é que um médico especializado, um anestesista, vai fazer uma anestesia de uma cirurgia de hérnia, por exemplo, para ganhar 44 reais? Isso é uma brincadeira, isso é uma piada. Um cirurgião vai fazer uma cirurgia de uma hérnia para ganhar 105 reais? uma cirurgia de vesícula para ganhar 170 reais. E esse valor não envolve só o ato cirúrgico, não, é o ato cirúrgico e todo aquele pé, mesmo que ele tem que dar, assistência pós-operatória, até que o paciente receba alto e vá para a sua residência. Quer dizer, daí é um caos que nós encontramos hoje, pessoas padecendo sem conseguir fazer uma cirurgia de emergência, às vezes. Então, a Câmara, sensibilizada com essas questões, com as questões também dos professores, trancou a sua pauta com uma forma de chamar a atenção e de convocar, né, os poderes para que analise a situação e veja quais caminhos podem seguir para nos ajudar na solução desses dois impasses. Ok, muito obrigado, vereador Teco. Mais notícias, mais informações, logo mais no jornal Falando a Verdade das 5 às 6 na Regional Sul FM. Caio Sena com você, Paulo José, diretamente da Câmara Municipal de Vereadores para a Regional Sul FM. A sua rádio, 25 anos, notícia, credibilidade é aqui. Ajude nosso canal, curta, compartilhe, comente.